O que é que eu faço para assistir? Ah não, só apertar a sábana. E aí? E aí? Para assistir a luta, você tem que escolher uma classe. A gente não entra na pool não, você sai e vai em... Você vai ter M e vai em Black. Perfeito. 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 Tá valendo já ou não? Já. Mais sangue. Mais sangue. Olha lá, olha lá. Um brilho de novo. Parcial. Ué, já falei. O cara da minha guild. Quem que tá gravando aí? Andrade, tá gravando? Beleza. Acabei de abrir o action aqui. Diz que o meu serial foi Black Lister. Eu peguei aquele action lá, é bem bom. O sangue já começou ganhando. O Black tem até a espadinha nova para jogar ali, epá. Ah, já, já, já tinha. Esqui. É só ou não. Então vai de fora de fora né? Tudo fora, ele tá vindo melhor. Essa aí não é a Long? É a Long. 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 Ele deu uma treinada hoje? Moleque? Aham. Tava treinando e falei hoje. Uma hora antes. Uma hora antes. Nossa. Boa. Só três de hit. Uma. Olha. Ah,好íört mesmo. Vai de fora também. Meldi! Eu vou rodarốn mais. Eu não Mickey ela coriga. É. Eu vou rodar umolo! A Every. Obrigado. Lenta aqui. Acai que eu vou parar lenta aqui. Black, você está fora da sua mente? Você está me ouvindo, hein? Sim Eu falei com ele agora também Boa Boa Nós... Ficou! Será que não desistiu? Tomou... Tomou 3 hit Black não, cara esperançoso O bagulho pensou que o Black ia jogar de Sol Ahahah Uhp A help in T também O que é bom, eu acho. O que é bom? 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 É, mas ela é mais forte ou não. O que é bom? É, é curta, lenta e dá bastante dano. Mas o Black tá jogando com, olha lá, agora que ele não acertou, mas ela dá um range muito bom pra poder pegar ele na hora que ele dá o dodge. A faca, se eu não me engano, é possível dar 2 hit night. Aí, viu? Olha. Já girou, hein? É... Mas o Slug tem esse costume de fazer isso pra escapar de frente. Ele tem que dar o dodge pro lado, só que sem dar uma meia lua. Não, tipo, quando ele dá o dodge pro lado, ele dá aquela meia lua que aparecia atrás, mas o Black também já pegou esse esquema. Se ele quiser desviar de ataque a partir de agora, ele tem que dar o dodge pro lado sem dar a volta. Não posso nem fazer isso. O Black não tá mais ligando e falando no chat? Se eu não me engano, eu acho que ele desabilitou, cara. Ah, ele desabilitou? Tem como fazer isso? Sim. Tem. Ah, então... Desculpa! O que porra faz? Ah! 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 E aí cara, ou essa... a long quebra demais os dodgy cara E aí Não, ele desabilitou não, tá falando? Não Nada Dá pra falar no console Eu acho que não Você over matava Mãe 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 Eu acho tão bonita essa esquiva aqui. Eu acho que o sangue deu pra trás, o Black, sabe na hora que o sangue deu pra trás assim, com o corpo, é muito legal isso, é muito legal isso, cara. É bem útil quando você tá com uma arma longa. O que é que é que é que é que é? Vamos lá, seguem-me! Essa rezade é mata, né, cara? Puta que pariu, cara. Fita demais, mano. Cara, devia, na próxima campeona... Fala, a gente vai fazer o chat e desabilita antes. Nem sabia que dá pra desabilita, tá? Porque quem não tá jogando pode perder o chat, né? Ah, mais fácil fechar o servidor e fazer streaming, cara. Não devia ser assim. Que que é? Mais fácil fechar, deixar só dois, os dois caras tão violando e um outro... É, e um outro filmando só. Ah, não, não. Pode ter gente no servidor, só atrapalha, cara. Não tem sentido, tá? Todo mundo não precisa. Mas... então, mas quem tá jogando, Dan, não vê o chat. Mas não, mas... mas a presença das pessoas é indiferente, entendeu? Não tem problema. Agora imagina o jogador de futebol vai lá no estádio e não quer barulho. Calma, não dá? Não, aqui não é jogador de futebol, né? Aqui será mais um vídeo deles, vai, digamos. Não, mas todo, todo, todo jogo tem, tem, até não é games, mas o cara vai jogar num campeonato de Dota. O cara não fica em silêncio também. Mas o problema do cara desabilitar o chat é que se alguém precisar falar com ele, não tem como, né? Tem o Black, vai avisar ele, sei lá, que precisa reiniciar o servidor ou alguma coisa assim. Tem como, tá? Desabilita o Steam. Ele desabilita o Steam, né? Desabilita até o Steam. Claro, né? Quando eu duelava, eu desabilitava também. Meu Deus! Já era difícil no TS, que às vezes alguém focava o primeiro da luta? A galera precisa arranjar um pager, tá ligado? Daí pra ficar... Pra ficar... A galera vai falando, tá ligado? Não conseguiu falar. Tá ligado, tá ligado, tá ligado? Tá ligado? É óbvio. Tá ligado. É óbvio. A gente não tem um brilhão de TV. É só fazer um burro de TV então. eu acho que o tweet é bom vocês tão vendo o tweet do dark souls lá que a galera fez? eu não eles fizeram um chat, dependendo do que o pessoal fala no chat, o personagem do dark souls faz um movimento tentando zerar o dark souls só no chat eles fizeram isso com o pokémon eles tão quase no final do jogo mas haja paciência né tá uns 40 dias lá eles fizeram no primeiro pokémon acho que eles vão uns 10 não é o dark souls não é o dark souls que é difícil pra cacete aham, mas o cara fez um esquema assim ele tem um delay coloca um segundo do jogo dei pausa sabe daí a galera vota pro próximo movimento e despausa sabe ah é democrático daí, porque senão é impossível no começo ele tentou normal assim sabe, sem delay a galera não saiu do tutorial uns 5 dias lá ah 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 Ele tá pegando um pouco do jogo do... já pegou acho que o jogo do bloco. A CIDADE NO BRASIL Aí, caralho. Tem que falar que eu tô adorando esse campeonato. Porque eu nunca vi o Black como que o Dark matou alguém, cara. Tá muito legal isso. A porração, ele ganhava, mas era acirrado assim da morte. Ah, agora não pegou a... Agora mudou o jogo. Ainda bem que ele percebeu rápido, mano. Pode mudar só a arma. A classe não pode mudar. Pode mudar tudo. A gente já fez campeonatos que não pode mudar, mas sim que pode. Ah, deu briga pela sustentação. Eu vi que tem gente que enganou. Foi enganado, mano. Tá ruim, né? Não dá pra se adaptar. Se tiver dupla... É... Alguma classe diferente. Muito ruim. Ah, mas eu fiz... Caraca, tá 7x6. Eu dei um out-tap. Tá virando, cara. Tá virando, cara. Caceta. Vai tá tendo esse negócio. Desvirou, revirou, desvirou. Caralho, velho. Muito rápido essa defesa, velho. Tá virando, velho. Tão virando. Absurdo, absurdo. А... BAMP. VAR as barra. Tão virando. Tão virando! Tão virando. Tão virando. Essa risadinha é como se tivesse mais um ritmo, cara. Acho que vai virar essa porra, hein. Se vai virar, eu não sei, mas tá bonito. Tá bonito. Nossa. É. 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 Nossa senhora Nossa feibou ainda Ai não Olha lá Nossa Vai feintar Tá de costas Como é que ele tivesse pego ainda seria bonito Como é que o baraná wait Ele mata Atualmente Atualmente Tak Sabe Falou 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 Eu tinha acabado a estamina. Nossa, o counter dessa arma é possível demais. Ah, ele não deu trade. Sebe do demônio aqui. Aí. Puta merda. Pato, puta que pariu. Senhor, senhor. Tá ruim tudo. Você, homie, tem me dado um grande vencedor. Voltou pra onde foi escovo agora. Ele ficou bem agressivo pra acabar com as suas pedras. Não sei se foi mais pro estaminando pra matar rápido mesmo, pra não deixar o cara se recompor. Mudou a build, né? Sei lá como é que é do céu. Agora parou pra ele subir o barbade. Antes o sangue tava de Brod ou tava de Norris? Quando ele tava de Shield Blade. Tava de Brod. Agora você vai lá. Quando ele trocou pra Norris, ele tava de Brod. Você tem que me confiar! Porra! Porra! O único problema do Black no stab dele, na hora que ele tá feitando o sangue que tá caindo, tá dando um dodge, ele sempre tá dando stab. Às vezes é melhor ele esperar um pouquinho pra gastar mais a estamina dele. E aí? E aí? E aí? E aí? Se chama de eu aparecer primeiro as pessoas é acidão. E aí? E aí? E aí? E aí! E aí? Nossa! Putz, cara. O sangue virou. Ele deu. O Breezy tá assistindo ainda, Breezy? Tô, tô aqui. Tá, tá, tá na partida ainda aí? Tá, tá, foi da 9. Uhum. A Nux foi jogar um. Calma aí, você manda um poke. 3x1. Nossa. Esse passinho pra frente. Ai, Milt tá chegando. A 9x9. É, 99. 991. É, só ele conseguir mais um aí. Vai ficar no final de verdade. User, join seu canal. Pô, essa aqui já tá no final de verdade, né? Preciso de 9x1. Ué. 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 O final não pode ser o G0. Onde você tá vindo? O final não pode ser o G0. O final não pode ser o G0. Ai meu Deus do céu. 3x1. Ó o friozinho na barriga. O final não pode ser o G0. 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 Caralho, os dois já tão muito nervosos agora A gente tá nervoso, imagina isso Tô mais nervoso que eles, cara Olha, eles nem tão se atacando direito Os dois não cagassem Ai, 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 agora você tem que ganhar uma Agora não, agora o Black vai proteger Esse é match pro Black, né? É, agora ele é match pro Black É, tá 1 a 0 Pô, Piro, nem pra falar championship point, match point não, né? Não, não Quando é pra ganhar o campeonato, você fala championship point, pô User joined your channel Como é que é? Nunca assistiu o campeonato de tempo, pô Não, como é que escreve? Championship, de campeonato Nossa, lagou? Don't lag Caralho, do 9 a 9 Olha, foi lagado, hein? Fudeu Ixi Não, só esse hit não Foi não, né? Ui Ganhou! Posta É o sangue É o sangue